Já são três anos, gente, desde o começo da pandemia. A Covid-19 deixou aí marcas, foram diversas pessoas que precisaram lidar com perdas importantes de familiares ou amigos. A gente acompanha um pouco sobre esses três anos da pandemia, da reportagem da Beatriz Benedetti. Já são três anos desde o início da pandemia do coronavírus no Brasil. A doença trouxe grandes mudanças no dia a dia de todos. Foi preciso se adaptar, mas apesar disso, o mais difícil foram as perdas. Essas foram as verdadeiras sequelas deixadas pela doença. Erika Telles foi uma das pessoas que teve a vida virada de cabeça para baixo por conta da pandemia. Ela perdeu o pai em 2021, vítima do vírus, e conta como foi esse processo. O meu pai, ele descobriu, achou que era uma gripe, aí não foi de imediato no médico, se isolou no rancho dele um tempo, acho que uma semana a oito, de uma semana a dez dias mais ou menos. Aí veio, estava muito bem, foi no hospital por duas vezes, mandaram de volta ele para casa, passou medicamento. E no dia 10 de junho de 2021, ele passou muito mal, foi internado. No dia 11, ele já foi entubado, estava com 86% do pulmão tomado. E logo que ele foi entubado, ele ficou 15 dias e faleceu no dia 25 de junho. E o que fica é a saudade. Muito difícil mesmo lidar com a perda dele. E virou, a família ficou, como se diz, todo mundo se apoiou, mas ele era o centro da família. Então, muita coisa mudou. A gente lembra das coisas boas, mas o vazio provavelmente vai ser eterno. Só que eu me apoio na minha mãe, na minha irmã, nos meus irmãos e assim a gente vai. E aí a saudade preenche um pouco e as lembranças boas. Por mais que eu tente ficar bem, a minha felicidade parece que foi rachada, sabe? Mas tem que seguir. Ainda que tenhamos sobrevivido para contar essa história, a única certeza é que não seremos mais os mesmos. O Brasil já contabiliza 700 mil mortes pela doença. A mudança de rotina foi um dos pontos mais importantes da pandemia. Foi necessário modificar até os pequenos hábitos para se proteger da doença. Felipe dos Santos é técnico de suporte e conta como foi esse processo para ele e seu maior medo durante esse período. Uma questão que mudou a rotina de todo mundo, como um todo. Foi a questão do isolamento, mudaram os ambientes de trabalho, né? Tem pessoas que tiveram que trabalhar em casa, pessoas que perderam o emprego. Então, assim, foi um baque geral para todo mundo. Acho que a parte mais difícil era se adequar a uma rotina no qual você não estava preparado. E o medo de você perder, no caso, o meu medo era perder meu pai e minha mãe, que eles estavam no grupo de risco. Minha mãe já teve câncer, meu pai é acidentado, né? Ele é aposentado. Então, acho que o maior medo mesmo era a perca mesmo. Era essa rotina, aquela loucura que a gente passou. O que vamos concordar aqui, acho que isso vai refletir na população como um todo, acho que durante um bom tempo. O maquiador Giovanni Piancelli destaca que, apesar das grandes perdas, a esperança continua. A pandemia foi um processo bem difícil para todos nós, né? Foi uma questão de mudanças, né? Praticamente veio com uma bomba, né? As pessoas realmente ficaram reclusas, não ter convívio social. Foi um pouco difícil. Graças a Deus, depois desse ano, né? Tranquilo, sempre tomando as precauções devidas, né? Porque ainda não passou completamente. Mas estar retornando agora à rotina, respirar o ar, estar com as pessoas que a gente mais gosta, é muito importante. Isso foi a mudança que voltou mesmo, que deu aquele gás, né? Eu acho que as pessoas estão renovadas, sim. Estão com aquela vontade enorme de viver, né? Claro, no caso, teve algumas pessoas que tiveram perdas irreparáveis. Mas a vontade de viver é maior, né? Acima da dor, né? Que já a gente vai ficar sempre nas nossas lembranças da situação que passamos. Mas isso é importante, né? A questão da vontade de viver. Esse é o melhor. A questão da vontade de viver. A questão da vontade de viver. A questão da vontade de viver. Obrigado.